Olá, gente, bom dia. Gente, desculpa a cara, acabei de acordar agora. Vou fazer um cafezinho e vou lavar umas loucinhas que tem ali, vamos gerar uma cozinha porque a gente vai dar passeio de família. Então vocês vão acompanhar tudo isso junto comigo. Então vou mostrar pra vocês ali a pia, como é que tá. E o café que eu vou fazer junto comigo, né, gente? Porque eu ainda tô dormindo. Então aqui essa baguncinha, aquela louça ali pra guardar. Aqui na pia um pouquinho de louça pra lavar, organizar. O fogão eu limpei ontem, mas eu vou dar só uma limpezinha, o café tá ali no fogo. E é isso, gente. Vou deixar a pia limpinha. Vou ligar a piaxinha. Fogão limpinho. Chão limpo. Aqui a mesa arrumadinha. Meu carregador. Aqui também é arrumadinho. E ali também tudo arrumadinho, tudo limpinho. Então é isso, gente. E olha só, gente. Eu fiz a minha unha. Olha que lindo. Então é isso, gente. Eu vou finalizando por aqui. Deixando minha cozinha limpinha. Vou tomar um banho. Daqui a pouco eu volto com vocês. Hoje, macaquinho. Esse sapatinho. Desculpa que eu sutiã, tá, gente? Essa bolsinha. E esse sapatinho. Quando eu tiver arrumadinho, eu mostro pra vocês. Olá, bom dia. Esse é o look da minha esposa. De hoje. Pra dar uma volta. Beijo. Bom, tá. Olá, gente. Estamos aqui no passeio. Eu e meu marido. A gente tá vendo? Aqui pra dar boa vista. É, no zoológico. Vamos mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Vem. Vai tirar foto aí? Vai tirar foto aí, mamãe. Vai cair tudo. Vai. Vou ali. Descer. Tá? Vou deixar ali. Olha essa obra aqui, ó. Cortado. Muito lindo aqui gente, muito lindo, tomando o passeio. Ai gente, o dedo mato. Pedalinho filho, é pedalinho, eu não tenho coragem de ir não, mas não é chefe de morde, não é chefe, eu tô com vontade de ir lá dirigir, tô com vontade de dirigir aquilo, olha lá o povo. Cuidado. Estamos na feira de São Cristóvão. Chegamos na feira de São Cristóvão. Gente, olha tanta gente, meu Deus. Estamos na feira de São Cristóvão. Olha aquela roda de grotes. Aquela roda de grotes ali ó. Está bom de chegar, vou mostrar o que eu tenho aqui para vocês. Muito lindo, tudo gostoso. Olha a mão aqui gente, olha que bom. Tá bom de chegar. Deixa pra mim a vida. Vai lá o que eu tenho aqui. Oh, vai dela lá. Abralı deles, tudo adora pelos rios. Só brincando vai vindo nem me adora. Eu vou acessar os meus rios. Vamos pro póspeda barato, viu André? E chorar não tem pegado só que ele pega a minha família E aí gente, hoje em família Não estou muito triste na peraçada E aí gente, hoje em família E aí gente, hoje em família E aí gente, hoje em família E agora a gente parou pra comer um pouco Nossa, que coisa Aqui é a nossa comidinha Churragem Olha o que é que vai ficar Tudo muito lindo Olha aqui o bonequinho Isso aqui é o que? Tratos Tratos Tirar uma fotinha pra vocês verem depois Quer tirar uma foto no caminhão? Vai, olha pra mamãe Foi Quanta coisa bonita gente Olha isso, olha Olha isso, que lindo Olha isso É assim mesmo É E a gente quer agradecer a presença dos nossos amigos Eles, vamos ver a Valdir Arovaldi Gente, vamos gravar um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que gostaram desse dia Esse vídeo Beijo Não deixe de se inscrever no canal Deixar um like E ativar o sininho Então, vamos ter um novo vídeo por aqui. Tomando um novo vídeo. Beijo, tchau.